O Timor-Leste é o turismo e a natureza, mas é o turismo que se desenvolve. A comunidade aproveita e cria o turismo para atrair os visitantes. O Lagoa ou o Bemá-Sing localiza o posto administrativo Maubara, o município de Likiçá, que é o turismo e a natureza, que é a natureza e a natureza e a natureza desenvolve. A comunidade é o turismo e a natureza, mas é o turismo e a natureza. A comunidade é o turismo e a natureza. A comunidade é a natureza e a natureza. A comunidade é o turismo. A comunidade é o turismo. O que é o que é o que é? A iniciativa foi resolvido para a iniciativa de turismo. A iniciativa foi resolvido O turismo é muito importante. A gente tem que fazer essa iniciativa. Só que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. E aí, o momento é muito importante. A gente tem que criar as atividades, para que a gente tenha um trabalho. A gente tem que fazer isso. A gente tem que viver no estado. A gente tem que fazer isso. A gente tem que visitar a gente. Cada uma ida ou uma visita que se referia a precisão de uma pesquisa. Quando eu estou em turismo, eu estou em operação dos visitantes. Eu estou em turismo, porque eu estou em turismo. Isso significa que eu estou em sentimento de Santimaruã. Eu estou em contribuição para a minha vida. Eu estou em turismo para fazer um livro que se prepara, cada uma vizitante, e eu vou te dar um dolar. A minha vida não é uma história histórica. Eu estou em turismo no Rio de Janeiro, para quem está no Rio de Janeiro, para quem está no Rio de Janeiro, eu estou em turismo. Eu estou em turismo de turismo. Eu estou em turismo, porque eu estou em turismo, porque eu estou em turismo. O que é o que é o que é? Nós estamos preparados para o jogo, e já temos o contribuição de zero. O jogo é que temos o jogo de 5% de 50%. Nós temos o trabalho que são preparados, mas estamos preparados para o mundo completo para o jogo. A gente está preparado para o jogo. Então, você pode fazer um pouco de fogo ou um pouco de fogo? Sim, quando o equipamento, eu vou fazer fogo e a área de fogo. Mas quando eu vou fazer fogo, eu vou fazer a área de fogo. Eu vou fazer uma boa saúde. Eu vou fazer uma saúde para a jovem toda a contribuição humanitária. Então, eu fiz essa iniciativa para fazer uma nova iniciativa, e eu fiz uma nova iniciativa aqui no Bacara. Sim. Eu fiz uma nova iniciativa durante a semana. Durante uma nova iniciativa, os visitantes participam do Baraqa. Eu fiz uma nova iniciativa no 3 de Dezembro, em São Louren. Quando os visitantes estão no barco, na realidade, eles estão fazendo um lugar de furo, um lugar de turismo, e eles estão sempre em um barco, mas visitando um lugar único. Os visitantes são muito importantes, ou seja, mais ou menos, eles vão conseguir um grande rendimento de todos os dias. E depois, eles vão conseguir um plano de todos os dias. Sim, o que é isso? 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 Muito obrigado. Eu sou o pessoal. Eu sou o pessoal. Eu sou o pessoal. A gente tem como turismo do Marei Mabara com uma distância quase na hora de ir. O que é que eu estou falando é que é um dia para o o lugar mais. Mas nos nos atos nos 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 atos nos Nesse visit R$ 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 Com O que contribui para o jovem Sira, o plano de desenvolvimento para aumentar o aumento de um aumento para atrair os visitantes de Sira, o beleza de Fura.